Eu quero marcar gol contra todos, mas se for um Brasil e um argentino, eu quero marcar 3, 2, o tanto de gol possível, porque eu não gosto dele de jeito nenhum. Uma rivalidade, uma das maiores do mundo do futebol. O Brasil contra a Argentina, eles defendem o Neves e a gente o nosso. As duas seleções que mais te qualificam ao longo da história, com grandes jogos. Você sabe, eu entro com tudo, com todos os meus componentes, não só técnico, físico, mental, força, energia, pelo jogo. O Brasil é acostumado a ganhar, quando perde, nós brasileiros não aceitamos derrota. É claro que ninguém quer perder. Os dois países são grandes produtores de jogadores, principalmente na questão técnica, é um diferenciado. O torcedor voltando a acreditar na seleção brasileira, depois com o Tite ali, quando o Tite assumiu, estávamos em sexto e voltamos a vencer jogos. Espero que dessa vez isso possa ser real e a gente consiga chegar à final e levantar esse caneco. Eu, particularmente, eu tenho uma rivalidade com o argentino, porque eu admiro o argentino muito. E a gente só rivaliza com quem a gente sabe que tem virtudes. E quando vai se enfrentar também o bom jogador do mundo, ele fica um componente e um componente à parte. O ganador da FIFA pilotador, Lionel Messi. A FIFA balançar é Lionel Messi. É um grandíssimo jogador, um dos melhores jogadores. Menores da história. Parece que o talento explode. E numa explosão de talento, ele decide um jogo. Não tentem tomar a bola dele. Se vocês tentarem tomar a bola dele, se não tomar o drible, vão fazer o pênalti. O cara é um gênio, cara. O cara é um gênio. E enfrentar gênio é bom também. Gols! Gols! Esser! Gols! Gols! Gols!